Eita povo abençoado de tudo um pouco da fazenda Trazendo pra vocês, meu querido Eu tava ali naquele bananal da molecha A turma tá tudo arredosa Eu tava ali naquele bananal Cê não sabe o que aconteceu Eu tava lá, eu e o seu expedito Nós tava cortando folha de banana, banana véia Menino, o bananal tem me trazido sua benção Cê não sabe o quanto E nós tá lá naquela peleja Naquela luta, naquela Daí, menino Eu conversando com ele, conversando comigo Do nada Do nada eu senti só aquele tapa na cara PÁ! Eu já caí de gatão Eu não sei pra onde foi Não, eu tomei um coice Eu falei, não pode uma coisa desse tamanzinho Dá um coice desse Ó, o coice foi tão bem dado Mas tão bem dado Que você nem imagina Eu vou até chegar no sol Ó, porra não Pra moda você ver direito Ó, eu só te peço que você não rir Porque pra mim tá fazendo isso aqui É muito desmoralização da minha pessoa O coice foi tão grande O coice foi tão grande que eu saí de gatão cego Chorando Aqui do fim Ó, você não sabe a dor que foi Ó, tem condição não Um bichinho desse tamanzinho, rapaz Fazer um desbronco desse aqui na cara do freguês Ou é dor demais Doeu? Não, doeu não Eu tava arrastando o beijo no chão No cascai Ô, mas que pergunta da molecha Se doeu Olha aí meu beijo Ô, tem condição não Só espero que você não rir Eu tô parecendo Eu tô parecendo o quê? Pato donut A língua não alcança o beijo não Mito patudona Olha lá, não alcança não Mito patudona Ô, que doeu, doeu Dá like Eu só espero que você não rir Mas se você gostou A desgracia dos outros Deixa aí nos comentários Um apoio, assim Uma palavra de vitória Pra poder a gente animar mais Porque eu não tô nem na metade do bananal ainda Eu já tomei essa Imagina o que vem por aí, menino Aí tem oi, ó Aí fica lindo Se amanhã juntar no meu oi O beijo e o oi Isso aqui foi agora mesmo Ainda tem que inchar mais O marimbondo era um cavalo, assim Eu acho que até o O caçador Mas tá bom Deus abençoou Que foi só o marimbondo Foi só um, menino Só um Você já imaginou se é uns três Eu já não tinha cara mais, não Graças a Deus Tá na benção Olha, vocês ficam todo mundo com Deus aí Eu vou ficando por aqui Um grande abraço Não deixe de se inscrever no canal Compartilhar com seus amigos Não compartilha esse vídeo não Que dói, viu A gente saber que Os outros estão rindo da gente Mas é isso aí Fica com Deus Deixe seu like aí Se você gostou Se você não gostou Também deixa, tá bom Comenta aí E vai dar tudo certo Eu vou ficando por aqui Um grande abraço Vem cá, Davi Despede do povo Não pode rir não Nem eu sei, nem gelino Oh, rir não Isso aí é maldade demais Despede do povo aí Oh, rir não Dá tchau aí pro povo Tchau, obrigada Tchau, obrigada Tchau, obrigada Tchau, obrigada Tchau, obrigada Tchau, obrigada Tchau, obrigada